Música E aí, galera? Olá, Pueblo! Tudo bem? Feliz Ano Novo para todos os nossos internautas, amigos, parceiros, familiares. Nós queremos desejar um Feliz Ano Novo para todo mundo que fica ligadinho com a gente. Que esse ano de 2017 seja muito melhor do que foi o ano de 2016, né, meu amorzão? Hoje é dia 1º de janeiro, começando esse ano lindo, maravilhoso, 2017. Desejo que esse ano para vocês seja um ano muito próspero, muito abençoado. E é isso. Que beleza! Hoje nós estamos acompanhados ali, a Maria Eduarda lá atrás. Deixa eu mostrar aí o Israel lá atrás. E nós estamos indo hoje, aproveitando que é um feriado e que é um dia de domingo, e estamos indo conhecer a cidade de Pirinópolis. É uma cidade que já falaram para a gente que é muito legal. Eu gosto de casarões antigos e dizem que lá tem uns casarões antigos, muito bonitos. Vamos ver como é que é a cidade, né? E também a gente vai aproveitar e vai conhecer o Salto do Corumbá, né? A Cachoeira do Corumbá. Cachoeira linda, linda, pessoal. Hoje a gente não vai descer lá, não, porque nós estamos com roupas de banho. Mas em breve a gente vai fazer um vídeo que... Mas vai dar para a gente mostrar. Vai mostrar de longe, assim. Pelo menos a beleza vocês vão conseguir ver. Mas futuramente eu quero tentar fazer umas trilhas lá, voltar numa outra oportunidade. Hoje o nosso alvo principal, nosso destino é a cidade de Pirinópolis. Assim que a gente chegar lá, a gente mostra para vocês também. Beleza? Belê! Beleza Ano Novo! Beleza Ano Novo! Gente, eu esqueci de falar uma coisa muito importante para vocês. Muito legal. Importante. Ai, gente... Eu não sei por que eu falo assim, ué. A minha boca é assim. Muito importante. A minha mãe diz que eu sou Tati Bitati. Gente, deixa eu falar uma coisa importante que o meu marido não está deixando eu falar. Pirinópolis é a cidade de quem, mozão? Zezé de Camargo e Luciano. De quem, amor? Zezé de Camargo e Luciano. Ele vai ultrapassar o caminhão, gente. É o amor. É o amor, amor. É o amor e o estresse aqui na hora que ele vai fazer uma ultrapassagem. É uma paisagem, assim... Como é que a gente diz, amor? Ah, é muito lindo. Ah, é muito lindo. É uma perfeição. Eu sei que vocês não estão conseguindo ver do jeito que a gente está vendo. Mas é a coisa mais linda, gente. A vontade que dá... Ó! A vontade que dá é a gente pular daqui e mergulhar. Mas esse aqui é o Salto do Corumbá. É a cachoeira... O nome dessa cachoeira é Salto do Corumbá. E assim, é uma das coisas lindas que nós temos... Ai, Duda, aí... Uma das coisas lindas que nós temos aqui no estado do Goiás, né? Tadinho, olha só. É tão branquinho, meu Deus. Tá quente demais, só. Ele tá tentando achar uma sombrinha pra eu poder se esconder. Tá doido. Chegamos na cidade de Pirenópolis. Não, Pirenópolis. Ai, Pirenópolis. Pire, pire. Pirenópolis é a cidade dos nossos queridos sertanejos Zezé de Camargo. Luciano, os dois filhos do Chico. Os dois filhos de Francisco. A gente vai conhecer a cidade agora, vai apresentar um pouquinho pra vocês. E espero que vocês gostem. E fiquem com a gente, hein? Vamos lá! Então, chegamos aqui em Pirenópolis, né? Aquela entrada linda que vocês viram. E a gente tá aqui atrás, vocês tão vendo aqui três cavaleiros. O nome desse monumento aqui é Monumento Cavalhadas de Pirenópolis. É uma expressão cultural daqui de Pirenópolis, reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Brasil no ano de 2010. Tem que falar, ó. Expressão cultural Pirenópolina. Não, eu falei de Pirenópolis. Pirenópolina. Fala, Rab, Pirenópolina. 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 E é isso, é... Isso aqui já é a entrada, né? Isso. Já é a entradinha da cidade. E a gente bateu de frente com esses três cavaleiros aqui e a gente queria ver. Esse aqui é o Museu da Matriz. Olha que lindo. Isso aqui foi construído na época dos escravos ainda. E a gente vai entrar lá pra poder mostrar pra vocês um pouco da história de Pirenópolis. Olha a situação de quem não tem praia. Olha lá embaixo. É só banho de rio que dá pra tomar. Não dá pra tomar outra coisa. Tem uma cachoeira linda aqui, ó. A não ser banho de rio. Que gostoso, ó. Olha que delícia. Ó, ó. 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 Tudo bom. Um pedacinho de Pirenópolis. Goiás. Olha o que tem em Goiás aqui, ó, que você não conhece, ó. Essas pedras, elas abrangem praticamente 100% do centro histórico da cidade de Pirenópolis. Não foi feita na época dos escravos, porém, é uma obra de arquitetura muito, muito bonita. Tá vendo? Olha que lindo. Isso é feito manualmente. Você pode ver, ó, que as pedras foram colocadas manualmente. Porque não existe máquina que faça isso aqui, né? Não. Máquina mais perfeita como a máquina humana não tem. Não. Não existe. E assim, olha esses casarões aqui. Essas construções, elas com certeza são da época dos escravos, né? Todas reformadas. É assim, é algo que me lembra um pouquinho Paraty. É um lugar que eu amo demais. Um lugar que eu sinto muita saudade. E aqui em Goiás eu consegui achar um pedacinho de um lugar parecido com Paraty. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é mais um pedacinho da nossa correria, da nossa vida. Espero que vocês tenham gostado da cidade de Pirenópolis. Uma cidade histórica aqui de Goiás. Tava quente, tava calor, tava cheio de carro, mas uma cidade maravilhosa, lindinha. Mas valeu a pena. Valeu muito a pena a gente passar um pouquinho, um pedacinho da tarde ali pra conhecer a cidade de Pirenópolis. É isso aí, pessoal. Dá o seu like, dá o seu joinha aí. Se você gostou, se você não gostou também, dá o... Pode dar. Isso, deslica lá o vídeo, não tem problema, não. Não tem problema, não. O importante é que você assista. Fique por dentro das nossas atualizações. A gente vai estar sempre com conteúdo novo pra mostrar pra vocês. Um pouquinho da nossa vida, um pouquinho da nossa correria, da nossa vidinha simples. Da nossa história. Da nossa história, né? Hoje acompanhado com a galerinha aqui. Já tá todo mundo morto, descansado, lá atrás. E é isso, pessoal. Tchau! Tchau! Fui! Fomos!